Isso não é para negociar, não é para fazer jogo político, é para punir de uma maneira exemplar. Porque veja que as acusações... A gente tem um PowerPoint? Vê se tem um PowerPoint. É tanta coisa que a gente... Vamos lembrar de tudo no PowerPoint ICL. Suspeitas que existem, denúncias que têm sido feitas. A Operação Taturana é aquela lá de trás, na Assembleia, pela qual... Eu acho que ele foi condenado, não foi? Condenado em duas instâncias, em 2007, nessa operação da Polícia Federal que levou e que era para ter deixado ele inelegível. Então ele foi condenado, inclusive com pedido de prisão do Ministério Público, que não se completou. Essa operação lá de Alagoas. Já de Alagoas. Essa ele já foi condenado. Aí você tem o assessor com dinheiro no corpo, essa que foi agora arquivada pelo STF, se não me engano. 2016. Isso. E tinha lá também, acho que era o cartão, um bilhete escrito que era para Arthur Lira o negócio. A passagem do assessor foi comprada por ele. É, a passagem foi comprada pelo Arthur Lira. É isso aí. Todos os esquemas que a gente tem pego do orçamento secreto, eu tenho que falar o kit robótica, etc. Sempre. Tem até uma frase que eu falei aqui, todos os caminhos levam o Arthur Lira, mas alguns levam em linha reta. Porque todo esse negócio do kit robótica, etc., vem do orçamento secreto. Os amigos na Codevaz. Podia até estar aqui no plural. Os assessores envolvidos na questão do kit robótica, porque essa história é Megalique, o nome da empresa. É uma história que tem o Luciano Cavalcante envolvido até o talo, e é por isso que essas operações de busca e apreensão têm sido feitas. Foi assessor de quem? Do Arthur Lira. A filha dele é sócia de quem? Do filho do Arthur Lira. A esposa dele foi emplacada por quem, segundo o Estadão? Pelo Arthur Lira. O irmão dele é superintendente da CBTU, por indicação de quem também? Segundo o Estadão? Pelo Arthur Lira. Vamos lá. O Luciano e a esposa dele iam viajar agora para o Chile com o casal dono da Megalique, os Catunda. E boa, boa. Repasses da Operação Efesto. Essa Operação Efesto é essa que está sendo agora feita pela Polícia Federal. Contratos publicitários com a empresa do filho, que é esse que fez multiplicar por cinco, por seis, as empresas que contrataram eles para poder vender publicidade. E esse que a gente pegou do Estadão hoje, o cabidão da CBTU. E, para mim, tudo isso é sério. Mas isso aqui, para mim, é o seguinte. Tudo isso é imperdoável. Mas isso aqui, para mim, não tem palavra. Porque a declaração dada pela Juliane Lins do que ele teria feito com ela em termos de agressão e de violência sexual, isso aqui... Isso não é coisa de ser... Assim, novamente, a gente apresentou aqui a versão da Juliane Lins. A versão dela é a versão de um não-ser humano, de um psicopata. É a versão de alguém que, enfim, que ela acusa ali doente, nojento. Então, essas são as suspeitas contra Arthur Lira. A gente não é Polícia Federal. A gente não é Ministério Público. A gente não é Supremo. Mas, meu irmão, a gente é brasileiro. A gente tem mãe, tem filha, tem amigo, tem irmã. A gente tem imposto que a gente paga. Todo dia, e não é pouco, porque quem é no Brasil, classe média, paga uma fortuna de imposto. Quem é mais pobre paga uma fortuna de imposto nos produtos. E a gente tem, cara, esperança que um dia esse país possa viver o potencial que ele tem para viver. E esse rapaz aqui, assim como vários outros que a gente tem chamado a atenção aqui, Juscelino Filho, Ciro Nogueira, etc. Mas esse, hoje em dia, talvez o principal, destrói qualquer esperança num país melhor. São duas bombas que saíram nesse final de semana. E eu acho, sinceramente, que já deu. Já deu. A paciência de todo mundo tem que esgotar. Não é possível que, entre os ministros do Supremo, no Ministério Público, no próprio governo, no próprio parlamento, não é possível que as pessoas não tenham essa ira quando veem essas coisas todas sendo denunciadas e acontecendo. A gente espera, de uma vez por todas, alguma atitude contra esse rapaz.